A pequena Ana Laura saiu de casa para viver grandes emoções. Hoje eu vim ver as pessoas tocando, ouvindo a música e se divertindo. Ela não foi a única. Outras dezenas de pessoas fizeram a mesma coisa. Crianças, adultos e idosos flotaram a Praça dos Bombeiros com o mesmo sentimento. Estou esperando uma coisa bonita, bem emocionante, bem legal. Dona Isilda trouxe as quatro netas para as comemorações natalinas da polícia militar. É importante tudo isso, a gente trazer as meninas para resgatar essas coisas que hoje em Natal não existem mais. Foi uma noite de encanto, músicas clássicas, luzes. As crianças do colégio militar deram show. A banda da polícia militar fez da noite um verdadeiro espetáculo. Durante as apresentações, os policiais militares foram homenageados. Com muita satisfação a polícia militar recebe a comunidade, recebem as pessoas aqui na casa para apresentar um show artístico produzido pela nossa banda de música e pelos demais artistas da sociedade floranopolitana. Quase no finalzinho, o show pirotécnico anunciava. Lohana foi uma das primeiras a encontrar o bom velhinho. O que você ganhou dele? Eu ganhei bala. Você falou o que para ele? Eu falei obrigado. E da inocência das crianças, um desejo sincero. Desejo um feliz Natal para todos. O maior símbolo do Natal falou o que todos queriam ouvir e semeou a esperança. Feliz Natal a todos, um bom final de ano e um começo de 2014 maravilhoso para todo o povo catarinense. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Feliz Natal!